Legend! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Desfrute de sua derrota, amigão! Força! É simplesmente o meu estilo! Atenção! Se tiver morado! Reula o fim! A hora! É agora! Eu sou um deus em combate! Quebrar é a coisa mais fácil que eu faço! Primeira parte! Eu sou a fusão perfeita de velocidade e força! Atenção ao minimapa! Inmigo eliminado! Ataque! Ataque! Se tiver coragem! Eu sou a fusão perfeita de velocidade e força! Eu sou um deus em combate! Eu sou um deus em combate! Atenção ao minimapa! Atenção ao minimapa! Atenção ao minimapa! Atenção ao minimapa! Força! É simplesmente o meu estilo! Quebrar é a coisa mais fácil que eu pôde ser da minha força! O que foi levinho? Apoção! Meus punhos são imparáveis. Por quê? Aliado eliminado. Inigo eliminado. Aliado eliminado. Sua eliminação. Observe! Minha força! Desfrute de sua derrota, amigão! Ataque! Se tiver coragem! Quebrar é a coisa mais fácil! Inigo eliminado! Eu sou um deus em combate! Destruje de sua obter! Minha força! Aliado abateu a tacharuga! Força! É simplesmente... Aliado eliminado. Apoção! Apoção! Parável! Nossa torre foi destruída. Eu sou a fusão perfeita de velocidade e força! Você destruiu a torre! Aliado eliminado. Reúnem-se! Comente lá! Você destruiu a eliminação! Sua eliminação! Nossa torre está sob ataque! Bem jogado! A hora é agora! Observe. Minha força! Seu time destruiu uma torre. Aliado eliminado. Desfrute, que só tem uma torre. Uma torre. Nova torre foi destruída. Aliado eliminado. Minha torta! Por que poluzina? Ah? Oh... Tch. 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 Eu sou um deusa em combate. Quebrar é a coisa mais fácil que eu faço Neutralizado Aliado eliminado O inimigo abateu a cartariga Ator! O inimigo eliminado! Eu sou a fusão perfeita de velocidade e força Ataque! Se tiver coragem A hora é agora Quebrar é a coisa mais fácil que eu faço Quebrar é a coisa mais fácil que eu faço O inimigo é o inimigo que eu faço Mas eu estou derrindo O inimigo é o meu trabalho O inimigo é o meu trabalho O inimigo é o meu trabalho O inimigo é que o inimigo é o meu trabalho Eu sou a fusão perfeita de velocidade e força! Aliado eliminado. Bem jogado! Eu sou um deus em combate! Agora! É agora! Eu sou um deus em combate! Ataque! Se tiver coragem! Inimigo empurecido! Inimigo eliminado! Nossa torre foi desmulada! Minha vida! Minha culpa! Nossa torre foi desmulada! Inimigo eliminado! Eu sou a fusão perfeita de velocidade e força! Força! É simplesmente o meu estilo! Febrar é a coisa mais fácil que eu faço! Desfrute de sua derrota, amigão! Eu sou um deus em combate! Aliado eliminado. Aliado eliminado. Dupla eliminação inimiga. Desfrute de sua derrota, amigão! Desfrute de sua derrota, amigão! Desfrute de sua derrota, amigão! Infelizmente, o meu destino. Nossa torre está sob ataque. Nossa torre foi destruída. Quebrar é a coisa mais fácil que eu faço. A hora é agora. Minha torre está sob ataque. Nossa torre foi destruída. Inimigo empurecido. A torre da base está sob ataque. Perfeita de velocidade e força. Nossa torre foi destruída. A torre da base está sob ataque. A torre da base está sob ataque. A torre da base está sob ataque. Nossa torre foi destruída. Ataque. Se tiver coragem. Inimigo eliminado. Minha força. Eu sou a fusão perfeita de velocidade e força. Descute de sua derrota, amigado. Pode ser. Minha força. Minha força. Parecido. Minha força. 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 Eu sou um delto incompatível! Força! É simplesmente o meu estilo! Quebrar é coisa mais fácil do que eu gosto! Onde serve? Minha força! Aliado eliminado! Aliado eliminado! Aliado eliminado! Batalha! Se tiver coragem! O inimigo apareceu embora! Aliado eliminado! O inimigo eliminado! Força! É simplesmente o meu estilo! Desfrute de sua derrota, amigão! Quebrar é a coisa mais fácil do que eu faço! Eu sou um delto incompatível! O inimigo eliminado! O inimigo eliminado! O inimigo eliminado! Força! Eu sou uma fusão perfeita! Aliado eliminado! O inimigo eliminado! É agora! Força! O inimigo eliminado! Força! É simplesmente o meu estilo! Força! Ataque, se tiver coragem! Ataque, se tiver coragem!